Olá, hoje trago-vos os artistas que participaram no último Open Mic na Galeria Muraima, aqui em Barcelona. Na descrição do vídeo tem o contacto dos artistas e se gostarem deste vídeo, deem like e subscrevam-se ao meu canal. Olá, hoje trago! É um saber marcar, é um texto de mar, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é promessa de enviar o meu coração. Lágrimas irrigam um arco, e blanco e negro, hoje celebro que sou um afluente de negro, eu moro com o sentimento que disuelvo no ar, que foi quando me deshielo. Os problemas são ramares de la soga que me aflita, a silla que eu tenho debaixo, nos está quieta e assim... Con o qual este homem e eu éramos os únicos que ficávamos despiertos, e desse modo, começou tudo no mesmo momento, exacta e brutalmente, de uma sola mirada. Se me llenaram os olhos de rio, se me colmou o olfato de rosa, seu corpo bailou nas yemas de meus dedos e me proporcionou o saber absoluto. Dime se me aprecias como sou eu, se é um fogo. Dime se me besas com pasão ou com o Senhor. Dime se me queres de verdade ou sou um medo. Mañana... Mañana... Mañana quizás, e só quizás, eh... Estaremos vivos, estaremos muertos, ou sorprendentemente e ao seu paréntico absurdo, as duas coisas orais. Buenas noches. Aplausos